Bom dia meus amigos Bom dia para cada um Quer deixar um versículo da palavra do Senhor Que fica lá no livro de Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Amém? E eu estou aqui escutando esse som de Dessa máquina aí Canta a tempestade Bom dia meu patrãozinho Guaraná Cuida que eu estou por cá Bom dia meu patrãozinho Guaraná Bom dia meu patrãozinho Guaraná